O meu coração é moral, se é esse sangue, se for algo a cantar, você vai, o meu coração é um cara de mal. O meu coração é moral, se for algo a cantar, você vai, o meu coração é um cara de mal, se for algo a cantar, você vai, o meu coração é um cara de mal. Se não é o que é da minha ris, eu não vou, não dá, você vai, o meu coração é uma bolinha. O meu coração é moral, se for algo a cantar, você vai, o meu coração é um cara de mal, se for algo a cantar, você vai, o meu coração é um cara de mal. O meu coração é um cara de mal, se for algo a cantar, você vai, o meu coração é um cara de mal, se for algo a cantar, você vai, o meu coração é um cara de mal. Existe amor, não sabe se a salhão.